E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da próxima DLC, talvez, polícia e ladrão, e talvez, da nova opressor MK3 no GTA Online, bora lá então, pessoal, exatamente, né? Estou falando talvez porque é o seguinte, já uns dias atrás, semanas atrás, né? Já trouxe um vídeo aqui no canal falando e ainda continuo com o mesmo pensamento que nós teremos uma grande atualização barra possível DLC ou parte DLC no dia 4 de março. Estou falando logo no começo, hein, pessoal? 4 de março. Mas antes, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se vocês não forem inscritos no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Combinado? Pessoal, é o seguinte, muita gente já está comentando na comunidade que há uma grande possibilidade de ser a próxima DLC do GTA Online a DLC de polícia e ladrão que foi adiada do ano passado, né? Ia sair na metade do ano passado. No lugar dela, foi substituída a DLC, essa DLC de polícia e ladrão, pela DLC especial de verão, que foi até uma surpresa também, porque ela foi muito pequena e a DLC de polícia e ladrão ficou adiada devido àqueles protestos que aconteceram nos Estados Unidos e no mundo contra a polícia. Recentemente, numa live aqui no canal, eu mostrei para vocês essa imagem aí de todos os veículos que estavam para chegar e que a Rockstar provavelmente iria colocar um veículo por semana. Vocês lembram disso? E, de fato, foi o que aconteceu. Ela acabou colocando o Fusca. Aqui eram oito veículos, restaram sete. Sendo um veículo por semana, nós vamos chegar naquele cálculo do finalzinho de fevereiro. O último veículo vai ser acrescentado. Na semana seguinte, a próxima quinta-feira, será dia 4 de março. Então, em 4 de março, provavelmente, chega uma DLC ou uma atualização que pode até ser a nova DLC polícia e ladrão. Porém, está surgindo na comunidade, agora recentemente, a possibilidade de chegar, nessa atualização, a opressor MK3. Já tem várias pessoas falando na comunidade. A opressor MK3 surgiu os primeiros boatos dela no ano passado, no comecinho, acho que do ano passado também, com alguns vídeos, vazamentos no Reddit de fotos, conceito. Inclusive, vou colocar para vocês aí uma imagem também que é conceitual, não é uma imagem real, mas é um conceito bem legal que a Rockstar pode até aproveitar, mas isso não é certo. É apenas uma imagem conceitual, enfim, vamos relembrar que no ano passado, a Rockstar também trouxe uma atualização no dia 4 de março. E a atualização que a Rockstar trouxe no dia 4 de março foi a atualização barra pedaço de DLC de rodas expostas, corridas de rodas expostas, conforme estou mostrando para vocês aí agora. Bom, a data 4 de março é a data mais provável da nova DLC. Polícia e Ladrão também é provável que venha, porque a Rockstar acrescentou no ano passado várias coisas alusivas à Polícia e Ladrão e ela não está utilizando no jogo. Então, pode ser que realmente aconteça isso. E quem sabe, agora com esses boatos que estão surgindo sobre a Opressor MK3, pode ser que ela seja acrescentada no jogo. Já pensaram nisso, pessoal? Tem muita gente que não gosta da Opressor. Acho que... não sei. 80% das pessoas não gostam da Opressor MK2? Particularmente eu gosto, porque eu não vivo fazendo treta, não fico matando ninguém nem destruindo ninguém. Eu uso a Opressor MK2 apenas para circular pelo mapa, chegar nos locais o mais rápido possível. E a Opressor MK3 provavelmente faria frente não só para a Opressor 1, como para a Opressor MK2. O que vocês acham aí? Seria legal a Rockstar acrescentar uma nova Opressor, a Opressor MK3, um GTA V online? Ou vocês acham que ela deveria até tirar a Opressor MK2? Por favor, comentem aí e vamos ficar aguardando mais informações. Se eu souber, eu trago aqui para vocês em breve, ok? Caso venha algumas informações, assim que surgirem, eu já trago para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deem like nesse vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Lembrando que meus contatos e redes sociais vocês encontram na descrição desse vídeo. Me ajudem a chegar lá no Instagram a 10 mil seguidores. Quando chegar a 10 mil seguidores no Instagram Hunters Underline Alpha, nós faremos um sorteio aqui no canal de uma mega conta milionária. Um abração, pessoal! E like no vídeo, hein? Tchau! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti